Música Venha dar um lar a quem merece um carinho Dia 31 de julho a partir das 10 da manhã No Prêmio Auto Shopping São Bernardo Pra você adotar um pet Exatamente em parceria com a ONG 100% Dia 31 de julho domingão Vai ser uma festa, aquela alegria Imagina você chegando com um pet Pra dar muito carinho aí na sua casa Anote Prêmio Auto Shopping São Bernardo Estrada das Lágrimas, número 77 Bairro Erru de Ramos Não se esqueça, domingo, dia 31 de julho A partir das 10 da manhã A partir das 10 da manhã